A vida tem que ser vivida dessa forma, a gente tem que sempre escolher a forma melhor de conduzir a vida, né? Afinal de contas, não adianta a gente pensar que vai conseguir comprar um destino no supermercado, ou na farmácia, ou no bar. Não, o destino é feito por cada um de nós, e o nosso destino é tão belo quanto a nossa capacidade de construí-lo. Sendo assim, vamos construir o melhor destino possível, aproveitando todas as oportunidades e construindo também oportunidades. A gente não pode ficar de braços cruzados aproveitando o que vem. A gente tem que levar algo, a gente tem que conduzir, a gente tem que fazer acontecer. Fazendo assim, a vida com certeza é muito mais interessante. Ah, que bacana. Olha só os conselhos do mestre Dorival Santiago aqui pra gente, né? Dorival, sexta-feira, um passo para a plenitude. Quem quiser adquirir essa obra literária. Sei que tá na terceira edição, ainda tem exemplar aí pra quem quer adquirir, Dorival. Eu recebi recentemente, né? Inclusive, semana passada eu recebi a terceira edição. A gente já está com contato na JEP, Tocantins, lá em Palmas. Aqui a gente vai vender pessoalmente e também na Pepelaria 4, né? E essa obra é muito interessante o seguinte, porque eu entendo que nós temos que ser pessoas otimistas sempre. Nós temos que estar com a cabeça erguida sempre. O nosso coração tem que estar leve sempre. A gente precisa pensar em coisas boas sempre. E essa obra tem esse objetivo. Por isso é que ele é um passo para a plenitude. O passo para a plenitude é você estar em um momento de graça, de vida. E quando acontece esse momento de graça, de vida? Quando você tem o perfeito equilíbrio de quem você é, do que você pode fazer, do que pode acontecer na sua vida, sob a responsabilidade das suas mãos e da sua mente. Muitas vezes as pessoas sofrem por uma questão de negativismo, no sentido de dar mais atenção àquilo que não é bom, aquilo que incomoda, aquilo que entristece, aquilo que decepciona. Tudo isso a gente deixa de lado. Tudo isso não nos pertence. Vamos abraçar aquilo que nos conforta, que nos faz feliz. Está aí. Não. Adquira esse livro, leia. Às vezes você está para baixo, você vai ler a sexta-feira Um Passo para a Plenitude e vai pegar essa aura otimista, esse otimismo contagiante. Dorival, essa questão do otimismo. Você sempre se considerou uma pessoa otimista? Como é que você trabalhou isso aí na sua vida? É uma curiosidade nossa. Na verdade, o otimismo veio do amadurecimento da vida. A vida judia, mas também ensina. Oh, isso. Na vida da gente, na convivência com pessoas outras, nas adversidades de atividades que a gente desenvolve, no pensar, no observar, a vida, a natureza, as coisas, a gente vai percebendo belezas que antes a gente não via. Por isso que a gente deve entender que a nossa visão de consciência a cada dia está mais apurada. A pessoa vai ficando mais velha e os olhos vão ficando menos eficientes. Mas a mente vai ficando mais eficiente. Então, a gente tem que dar mais razão às coisas boas da mente, porque a mente da gente é a sombra do nosso aprendizado da vida. E como a gente aprende? O aprendizado mais consolidado que nós temos é o consolidado da vida do dia a dia, que muitas vezes vem do sofrimento, que muitas vezes vem da agonia, que muitas vezes vem da superação, que muitas vezes vem da queda. Então, tudo isso faz com que, de repente, a gente descubra que o mais importante da nossa vida é a gente estar bem. Se a gente está bem, tudo na vida está melhor. E se tudo está melhor, isso é otimismo, né? Em verdade e realidade. Inclusive, contribui para a saúde física também, né? Contribui, contribui. É a qualidade de vida. Nós precisamos viver bem. E para viver bem, a gente tem que estar bem. Não adianta, né? Então, existem duas situações. Por exemplo, o nosso físico. Quando nós temos algum problema físico, a gente não está bem. A gente não está 100%. E quando a gente se sente saudável, o nosso físico, a gente fica mais animado, né? Fica mais provido de disponibilidade. Assim também é a nossa mente. Só que tem uma questão. A doença física, ela vem e nos pega. A doença da mente é a gente que coloca. Então, se a gente não coloca doença na nossa mente, coloca só coisas boas, saudáveis na nossa mente, a nossa vida vai viver melhor, com certeza. A nossa vida vai ser melhor, com certeza.